Fala galera, e no Grêmio eu quero repercutir uma informação trazida nesta semana pelo Eduardo Gabardo em GZH, que dá conta que Abubacar, que partiu dele, iniciativa para retomar as negociações com o Grêmio, mas acabou não fechando pelos motivos que eu vou te explicar a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, Abubacar, ele foi o principal nome procurado pelo Grêmio para substituir o Luizito Soares, que deixou o clube no final do ano passado e depois acertou com a Major League Soccer dos Estados Unidos, inclusive o Soares se despediu nesta sexta-feira da seleção uruguaia no empate em 0x0 diante do Paraguai no Start Centenário. O Abubacar, ele foi procurado, mas naquele momento o seu staff, ele não quis abrir conversas com o futebol brasileiro, o atacante de 32 anos, que até nesse momento está lesionado. E acontece que nesta janela de transferências, o Abubacar, inclusive a informação do Gabardo, partiu do próprio atleta o interesse de retomar a negociação. Mas acontece que o Grêmio não teve interesse pelo motivo muito claro de que já estava praticamente fechado, tanto com o Brave White e também o Arezzo, dois centroavantes para fazer companhia aí ao Diego Costa, que era o titular absoluto naquela época. O Arezzo, ele foi anunciado antes, estava aí no Granada da Espanha, teve uma passagem de destaque, tanto no Penharol do Uruguai e o Brave White estava no Espanhol e atualmente ele é o titular do time do Grêmio. Então, foi por este motivo, por já estar com negociações praticamente concluídas, tanto com o Brave White quanto com o Arezzo, que o Grêmio decidiu não avançar em relação ao Abubacar, um jogador aí de grande qualidade, mas se entende o pensamento da direção do Grêmio, porque ia inchar demais a folha de pagamento. Foram, no caso principalmente do Arezzo, um investimento feito pelo clube a longo prazo e até agora ele é um reserva, não está sendo muito aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi. Então, essa foi a situação envolvendo o Camaronês. O Grêmio que teve o seu foco todo voltado para reforçar este sistema ofensivo nesta janela, além do Brave White, que o Grêmio foi buscar no futebol espanhol, o Arezzo também, o Brave White no espanhol, o Arezzo no Granada, ainda foram contratados. O Monsalve junto ao Independiente de Medellín e também o Alexander Aravena, o atacante, o extrema de lado da Universidade Católica. O Grêmio ainda tentou no final da janela no lateral esquerdo, mas não obteve êxito. E agora, como só terá o Campeonato Brasileiro até o final da temporada, o ciclo de contratações está fechado, a não ser que a gente tenha um negócio de ocasião com um atleta que esteja livre no mercado. Se ele estiver livre, uma negociação ainda pode acontecer, porque tirar jogador de outro clube, em função da janela ter fechado na última semana, no dia 2 de setembro, isso não é mais possível fazer. Então, te expliquei agora aqui como é que foi essa iniciativa por parte do Abubacar de retomar as negociações com o Grêmio, mas que não teve êxito. Tricolor, que está já numa preparação bastante intensa, tem jogo contra o Bragantino no próximo domingo, lá em Bragança Paulista, a retomada do Campeonato Brasileiro. E Renato, ele deixou muito claro que agora o foco, por mais que o Grêmio esteja próximo da zona de rebaixamento, é buscar uma vaga na Copa Libertadores da América. Isso já será um prêmio consolação, podemos dizer assim, diante de tantos acidentes que tivemos ao longo da temporada, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.